Alô pessoal tamo junto novamente Bia Suntantos, obrigado e banda, isso aí 2018 pessoal, quem pediu foi nosso amigo o RDB Mix tá, divulgador aí, tá sempre aí, vai gente mandando bastante artista pra gente aí tá, lembrando que aqui é tudo sem fins lucrativos a gente não ganha nada e também não cobro nada de ninguém tá, e estamos aqui em frente da garagem do Meteoros do Forró, garagem personalizada, já tem 11, carreta vamos lá pegar nosso busão aqui pessoal, ficou bacana, bonito demais, foto da Bia aí, Bia Suntos, vamos sair aqui de, vamos entrar aqui dentro vamos sair daqui de Feira de Santana pessoal, que bacana garagem aí, mandou link aí, gravando um vídeo aí falando do canal, vamos fechar a porta tem, tem carreta top show tá, então é isso aí pessoal, lembrando que nós estamos num mapa simulado, não é mapa do Google viu pessoal estamos indo sair daqui com a cantora Bia Suntos, e vamos lá para a cidade de, olha o Marceline, de Barreiras pessoal porque só dá valor, tá, eu vim falar, o RDV Mix falou que ela é da Bahia né, mas nós não temos toda a cidade né, então, eu tenho essa daqui hoje, tenho, cantora, o cantor, a banda, com um ônibus desse, vai em qualquer lugar desse, Brasil, eu sempre pergunto da onde é o estado que é o cantor, que é o cantor, assumo o estado né, não tenho todas as cidades né, isso aí, vamos lá, com Bia Suntos fusão top pessoal, vamos direto, vamos lá para a cidade, eu falei de Barreiras, quero deixar, deixa eu aumentar o som pra fazer, tá gravado um pouco baixo, tô pegando do Youtube, viu pessoal e, lembrando que nós estamos, é, 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 é isso mesmo, vamos lá para você ter o seu vídeo aqui sempre mande o link do seu cd e da partir dali que eu vou para pesquisa no google no facebook para arrumar uma foto adequada para o seu seu ônibus né a partir do link do cd e não tá pedindo pedindo não manda nada porque eu não sou mágico para falar Zé da Silva tem milhares de Zé da Silva cantor aí tá você manda o link que eu sei quem é né já tem outro em seu lugar aí cantora Bia Santos show de bola tirando muitas fotos pessoal essas fotos Bia Santos um resumão tá é 500 visualizações tem carreta top show e se foi 10 dias tem um resumo no banco todas as fotos bem lembrei quem sou todas as fotos e tem algum amor exclusivo né com as músicas da cantora Bia Santos e banda Bora RDB Mix tem um canal bom eu vou deixar aí canal ótimo e aí eu vou passar um avião aqui na área aqui é a área do São Guarulhos aeroporto que dizia fui trocada e ele me deixou sair pessoal em maluca misturei com cerveja também em cima da mesa Salvador Tira foto dessa aqui Salvador Cristalina Barreira na Barreiras Três Maria agora voltou para caramba né se tem algum amor né se tem algum amor você gravar alguém agora ó pegar pista aí vamos para barriga e essas fotos que eu falei mas tudo lá para o nosso resumão pessoal que ainda não sou a primeira um vídeo transforma em 3 vídeos de divulgações então quando você pedir aqui compartilhe bastante para ter carreta 500 visualizações já tem a carreta em 10 dias esse vai ter o resumão de discurso vai ser 3 vídeos de divulgação a partir de um sai 3 a pessoa se penhar né compartilhar né compartilhe o vídeo inteiro para os seus fãs vêm até o canal não ganhamos nada mas já vai de graça comecei a fazer isso aqui só por invertimento aí outro foi pedindo outro foi pedindo já viu né já tem 4 mil vídeos aí e ainda não sou a primeira do lado de banda de setores tudo isso aí pessoal um abraço ao meu Virgínia Lume minha amiga gente boa demais cantora tá desde o comecinho pra gente aqui tá Fiquei maluca me escurei com cerveja cansei em cima da mesa é isso aí é isso aí é isso aí tá lá na rádio Elite da Colônia Valverola toda sexta-feira quando li esse recado que dizia fui trocada e ele me deixou é isso aí pessoal é isso aí eu achei essa foto mais legal que ela dá o rosto bonito da Bia né tem a outra lá que é a dos capas de CD mas eu achei essa mais bacana né bem legal mesmo não sei de qual CD que é só sei que achei no Google né aqui o pessoal manda o link mas aí eu tenho que me virar na foto né achar foto no Google Cristalina Curvelo Araxá já vamos lá de Minas Gerais é já tá ficando chato né show de bola opa direto prepara que eu já tô me preparando que legal hein tirar foto de frente aqui a pessoa e eu refleto e todo esse caminho eu sei de qual se eu não me engano agora vai me deixar só Barreiras Fernandes Brasília esse mapa não é o mapa do Google hein pessoal é o mapa nós pegamos a dois gringos tá beleza fazemos um tambalache aí vira mapa Brasil o mapa pra fazer não era muito tempo vai tentar abrir a foto pra deixar vai tentar abrir a foto pra deixar não saiu do sul e sudeste não saiu do sul e do sudeste não saiu do sul e do sudeste não saiu do sul e do sul pra chegar na Bahia até a bater então a gente pega o mapa do Rio aí faz um tambalache e quando se der conta já passou transforma em Mabucado em Rio tá aí pessoal vamos terminar naquele hotel ali aqui ó foto então bora compartilhar pessoal quem entra visualizações rapidinho vocês não vão ter aí a a via vai carreira eu quero entrar ali ó vai carreira vai carreira eu quero entrar aí no hotel aqui ó terminar aqui nosso vídeo o que dói em mim 10 minutos isso aí daqui a pouco a vinha tem show e esse é o sonho de toda banda né pessoal e é só do cantor né da banda inteira chegar até o vai tentar abrir a porta desse amor vai tentar abrir a porta desse amor vai tentar abrir a porta desse amor com um belo ônibus né só esse último último tipo né tá computando a foto vocês vão ver essa foto lá no resumão vai deixando a gente pra outra hora beleza se Deus quiser com as músicas da Bia Santos quando olhar pra trás já fui embora então é isso aí vamos ficando por aqui pessoal vamos terminar a música linda música cantada pela Bia Santos nós terminamos o vídeo e aí agradecendo a todos vocês muito obrigado fui